É isso aí galera! O XJ está berrando mais que tudo, não vai passar aqui não! O XJ está seguidão, aqui é largo pra caramba, nem vou arriscar! Vamos passar no centro? Bora passar no centro! Vamos dar um rolezinho! O XJ está tudo tumultuado, aconteceu alguma coisa cheia de viatura aí na rua! Vamos meu filho! Vamos que eu não posso parar aqui em cima da... Está berrando muito! Vou dar uma volta por lá, é melhor! Vou ficar de olho aqui! Está feia a situação, viu? Nossa, São Vicente! Aqui é o centro da cidade de São Vicente! Está lotada! O XJ está berrando mais que tudo! Estamos diretão aí, como eu falei! Hoje eu saí só para abastecer mesmo, porque ela estava no cheiro e para gravar um vídeo para vocês aí! Estou em falta, né? Para gravar um vídeo com... O pessoal está pedindo aí direto para gravar um vídeo no Diretão! Estou piscando! Estou piscando! Tomar cuidado com o centro... Aqui é meio perigosinho! Bom, se eu não sei, a parada hoje está ótima! Porque a nossa cidade está muito cheia! Aconteceu alguma coisa aí! É isso aí, galera! Se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve! Já deixa o like aí no vídeo! Compartilha aí com os amigos! Bora me ajudar a chegar nos... 250 mil inscritos! Falta pouco aí! Falta menos de 2 mil inscritos! E o semáforo que... Meu Deus! Demora a vida inteira! Bora fazer uma saída da hora aqui! Galera, quero pedir para vocês para se inscrever aí no... Na página do Facebook do Feras do Rolê! Verra, bebê! Será que... Que causa? O bichinho está verrando! Da hora passar no centro! Para tudo! Agora eu vou virar aqui! Verra muito, meu Deus! Verra demais! Será que causa? Isso aí, galera! Bora! Bora me ajudar a alcançar os 250 mil ou então os 300, né? Quem sabe! Tento fazer uns rolê legal para vocês! E... Espero que vocês estejam curtindo, né? Então, como eu estava falando... É... Se der aí para vocês curtirem a página aí do Feras no Facebook... Vamos lá! Nossa! Ela está berrando demais! Essa moto! Hoje estou colocando para berrar, porque... Nossa! Estava louca para ouvir o ronco dela! Estou igual uma doida acelerando a moto! Já vim aqui no centro hoje com a minha mãe! Só que eu vim de motinha, né? Quando é para deixar a moto na rua, eu vim de motinha! Praticamente a XJ uso só no final de semana mesmo! Espero que vocês estejam aí gostando do rolê, hein? O tempo está virando! Acho que vai chover, hein? O pessoal fala... Tu fica toda hora metendo o pescoço olhando tudo, gente! A gente não era no Brasil, né? Segurança zero! Vamos por aqui, ó! Vamos gastar toda a gasolina que eu coloquei! Vamos gastar toda a gasolina que eu coloquei! Eita! Essa reta vai ser top, hein? Hoje é rolê para fazer barulho! É que em São Vicente a rua é toda ondulada, toda irregular! Dá até medo de acelerar, viu? Você acelera e pega um buracão! É assim! Aqui é só buraco grandão! Tomar cuidado! É emoção! Fica como? Isso da hora, gente! Diretão! Seu direita! Xaviatura! Ah Epic! De boinha! Bele, bebe! Vou virar ali Nem sei pra onde eu tô indo Daqui a pouco eu vou parar em Santos Meu, eu passei do lugar que era pra virar Não era pra virar aqui O radar Nossa, não era pra virar aqui Espero que tenha retorno ali Senão eu tenho que ir lá pra Santos Ah, vamos pegar a orla, vai Já que estamos na rua, vamos dar rolê Nossa, o vento, meu Deus Uma ventania Eita, vai lá Vai voar tudo agora É aqui, ó Ah, não dá pra virar Vamos reto Ia virar ali Nossa, eu tenho que virar na divisa agora Ah, não, tem aqui, ó Que bom que tem retorno aqui Que bom Senão eu ia ter que ir lá na divisa Caramba, tá uma ventania É o tempo mudando Sai, galera Bora dar um like aí Fazer valer esse rolê aí, hein Sai de casa aí pra gravar pra vocês A praia Aqui é São Vicente ainda Talvez, só uma semana agora Eu vou pro Guarujá O rolê das Felinas Tô vendo aqui direitinho Uma data que dê pra todo mundo ir, né Vixe, esse semáforo aqui Vai demorar a vida inteira A Comet Olha uma moto dois tempo Olha o cheiro Da hora Me lembra o motocross, né Olha o vento Olha o morro Uma vez já caiu uma pedra daí Bora semáforo Caramba Minha mãe ainda tá preocupada Falei pra ela que eu só ia lixo Ia pôr gasolina Ia voltar Mas ela sabe que eu me empolgo E ando muito mais Bora, bora, bora Vou deixar de ter esse vídeo ainda Hoje pra postar Gente, não vai fechar esse semáforo não? Pra nunca? Pra nunca mais? Meu Deus Bora fechar esse semáforo Vixe, agora é horário de pico Nossa, acho que agora vai É, agora foi O cara até desligou o carro Tá certo Não sabia que tinha esse retorno Ah, não O semáforo fechou Pelo amor de Deus Mas engraçado Quando eu colocar o O abafador Eu vou sentir mal Uma diferença do barulho Eu vou achar que tá bem silencioso Então, é Vai ser temporário, né Deixar assim só o cano Porque, como vocês sabem, né Eu pego pista e tal E não dá pra andar assim Medo de ser mutada E também o barulho, né Não dá Bora, filho E o barulho, né Dá não Viagem de 400 km 400 km Andar no salcão Não dá não Ai, barulho da hora Não dá pra parar de semáforo assim de bairro Gente, que vento louco Nossa, o tempo tá mudando muito Isso aí, galera Tamo junto Deixa o like É nóis Amém Amém